E aí, clã? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Jess, eu faço live todo dia lá na Twitch pra quem quiser me seguir, twitch.tv.nerodamage No vídeo de hoje a gente vai fazer o Silo da Contenção Delta, pela primeira vez, tá? Eu não sei como que é esse Silo, eu não sei se esse Silo é o... no caso a Dungeon Nova Então vamos fazer aqui pela primeira vez, tô fazendo a missãozinha azul, modo normal, porque não tem como trocar o nível E vamos entrar, espero que dê algum deviante novo aqui, vamos ver como que é Tá, carregamos aqui É, é o... é o... Será que tem... Eu ia perguntar se tem como desativar isso, tá ligado? Oh, shit! Tá, eu tô upado, né? O meu nível tá maior, bem maior, acho que 20, acho não, né? 20, acho que 20, na verdade Eu tô... acho que nível 32, então eu tô a 22 mil vezes acima dessa DG aqui Porque a DG é nível... acho que é nível 10, né? Se eu não me engano Oxi E eu vou matar todo mundo, pegar todos os itens, pra poder dar aquela farmada de item, né? Legal Forma legal, DG Calma, o que que tá acontecendo? Esse... O que que tá acontecendo, gente? Ai, eu tenho tanto de bicho aqui Ah, mas eles já... eles já estavam aqui o tempo inteiro, eu não tinha visto? Opa, pegamos uma chave da base A gente vai usar essa chave aqui mesmo? Espero que sim Gente, eu tô ouvindo barulho Barulhos Será que é aqui que a gente consegue pegar o deviante do sol? Porque eu ainda não peguei o deviante do sol, então pode ser que seja aqui nessa DG, né? Como eu não fiz ela nenhuma vez ainda, então não tem como eu saber É a maneira certa de passar ali Uma boatezinha aqui pros caras Ih, que isso? Cara, os caras... Ah, na minha visão, né? Claramente, porque eu sou meio cego Mas eles tão... Tudo se... Eles são vermelhos, né? A roupa deles é vermelha também Então na maioria das vezes eu tenho que olhar bem Pra poder enxergar eles Por isso que às vezes eu fico parado olhando Cara Cara A munição desse maluco aí é diferenciada, tá? Meu Deus do céu Mexi com alguém que eu não deveria Deixa eu ver se tem item aqui pra gente pegar Cara É uma... Esse lugar aqui Nada a ver? Tudo a ver Tudo a ver, tudo a ver Normalmente nas DGs A gente sempre tem Caminhos diferenciados A gente sempre tem os caminhos diferenciados E provavelmente a gente sempre tem Também O boss secundário da DG, né? Se por acaso eu não encontrar esse boss secundário aqui Nessa minha primeira vez Deixa aqui nos comentários, tá? Pra eu poder saber Na onde que fica esse boss secundário Porque... What the fuck? What the fuck? Que da hora, velho Olha isso, cara Tá, vamos matar ele lá Taquei lá Ah, acabou a DG, velho É, aqui Imaginei que seria aqui mesmo Que pegasse Pegasse Esse Esse deviente aqui O sol invencível Eu imaginei que fosse aqui, gente O que faz sentido, né? Pegamos pela primeira vez, então O sol invencível Legal A DG Foi bem rapidinho Mas eu acho que eu esquipei coisa Então Como eu disse pra vocês Deixa aqui nos comentários Se por acaso Eu esquipei o boss secundário E por favor Deixa aqui nos comentários também O caminho que eu preciso fazer Pra eu poder estar procurando Esse boss secundário, tá bom? Mas basicamente é isso Ahn Pela primeira vez aqui a DG Foi bem legal É bem Bem bonita Ahn Eu acho que ela foi rápida Porque eu esquipei Conteúdo Né? Mas eu realmente Eu vou ter que fazer outras vezes Pra poder achar Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezinho Se inscreve no canal Que é muito importante E a gente se vê no próximo, tá? Tamo junto É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau